Opa! Mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo, Chevrolet D20 Silverado à venda a partir de R$ 40.000. Eu fiz uma seleção com Chevrolet Silverado e Chevrolet D20. Nessa seleção tem picapes com carroceria de lata e carroceria de madeira. Já peço que você assista o vídeo até o final. Também já peço que você deixe seu like no começo do vídeo, porque se você deixar o final você pode esquecer. Se você entrar em contato com o vendedor e pedir adiantamente, jamais eu faço. Só pago qualquer valor depois de olhar o veículo, depois de consultar o histórico do veículo e depois o negócio fechado. A primeira é uma Chevrolet Silverado, ano 1998. Ar-condicionado, vidros elétricos, travas elétricas e direção hidráulica. Diz a descrição. Silverado com motor Maxon, motor Maxon S4, mesmo motor da D20. O motor dessa Silverado foi turbinado. Silverado turbo de fábrica, só MWM com motor 6 cilindros. É uma Silverado estándar, completa. Ela é preta, tem estrelas laterais. Roda de liga leve da D20. Na minha opinião, essas rodas de 6 raios de alumínio da D20 combinam muito bem com a Silverado. Pelo que dá para ver aqui, ela está boa de pneus. Pintura do carro, aparentemente boa também. Tem protetor de caçamba. Parte interna do carro está boa, a foração dos bancos está boa. Volante original de 4 raios. Quilometragem aqui não tem. Essa Chevrolet Silverado encontra-se em Brasília, Distrito Federal. E o preço é a R$ 50.300. A próxima Chevrolet Silverado, ano 1998, modelo 1999. Raridade, motor Maxon 4 cilindros. Diz a descrição. 98,99. Pelo jeitão, a Silverado Conquest. A Silverado Conquest foi lançada em 98 mesmo, no Salão do Automóvel, como modelo 99. Assim como a D20 Conquest, a Silverado Conquest era baseada na versão estándar. Porém, ela vinha com itens da versão Deluxe. Frente cromada, para-choques cromados, rodas de liga leve. Pintura vermelha dela, aparentemente boa. Está com rodas de liga leve, não são rodas originais, mas são as rodas bonitas. Estribos laterais cromados. Engato traseiro. Pneusada do carro muito boa. Capota marítima, protetor de caçamba. A parte interna do carro está muito boa. Foração dos bancos. Foros de portas. Volante original. Ela tem ar-condicionado, direção hidráulica, ouvidos elétricos. Aqui tem 55 mil quilômetros rodados. Mas, com certeza, não é original. É equipada com motor Maxi S4. Motor aspirado. Com 90 cavalos de potência. É o mesmo motor da D20. Essa Chevrolet Silverado encontra-se em Andradas, Minas Gerais. E o preço é 75 mil reais. A próxima Chevrolet Silverado D20. Ano 2001. Motor MWM Sprint, 6 cilindros, 4.2 turbo diesel. Completa. Ar-condicionado, direção hidráulica, vidros, travas, retrovisores elétricos, alarme Positron, volante original GM novo, estofamento em couro original, som MP3 com dois tweeters, dois alto-falantes 6x9, todos Pioneer, caixa amplificada com subwoofer de 8 polegadas, módulo integrado, pintura original, rodas de liga leve, pintadas em grafite, inclusive o estepe, as famosas rodas de tijolinho. Porcas de roda cromadas, luzes dianteiras full LED, todos os faróis, luz de posição e luz de neblina, lanternas traseiras originais GM americanas, bola de engate de reboque com plug elétrico ativo, pneus em ótimo estado, capota marítima, escape direto, tudo funcionando 100%. Veículo de uso particular, para quem procura uma Silverado pronta, totalmente funcional, vai rodando para qualquer lugar, não faça parcelamento, troca por motocicleta ou veículo de menor valor. Contato em horário comercial, preferencialmente pelo WhatsApp, desde a descrição, Silverado preta, Silverado D20, ela é 2001, pintura do carro, pelo que dá para ver aqui está boa, rodas originais da Silverado D20, pneusada do carro está muito boa, capota marítima, protetor de caçamba, parte interna do carro também em ótimo estado, foração dos bancos, foros de portas, tudo ok, carro completo, com som, motor MWM Sprint, 6 cilindros, turbo diesel, 150 cv de potência, 269.000 km rodados, é o que tem aqui na descrição. Essa Chevrolet Silverado encontra-se em Castelo Espírito Santo, e o preço é R$ 78.500. A próxima Chevrolet Silverado, ano 1998, motor MWM, 6 cilindros, turbo diesel, direção hidráulica, vidros elétricos, rodas de liga leve, carroceria de madeira, penta na turbina, fecho de molas levantado, detalhes por ser carro de trabalho, não aceito trocas, diz a descrição. Quilometragem aqui não tem, tem direção hidráulica, vidros, travas elétricas, som, é a versão estándar, 6 cilindros, branca, para-choque branco também, rodas de liga leve, pneusada do carro está muito boa, carroceria do carro, pelo que dá para ver aqui está boa, parte interna está boa, banco sem couro, foração dos bancos está boa, está com volante 3 raios, volante mais moderno. Essa Chevrolet Silverado encontra-se em Belo Horizonte, Minas Gerais, e o preço é R$ 50.000. A próxima é a Chevrolet Silverado, ano 1998, motor 6 cilindros MWM, caixa drive, diz a descrição, Silverado Standard, 4.2, MWM Turbo Diesel, motor com 168 cv de potência, vermelho, a pintura está muito boa, frente original preta, rodas já estilizadas, originais, pneusada do carro está boa, carroceria do carro também muito boa, carroceria pintado na mesma cor do carro, é um vermelho quase vinho, o carro tendeira central, com alarme, som, quilometragem que tem 100.000 km rodados, mas com certeza não é o original, essa Chevrolet Silverado encontra-se em Montes Claros, Minas Gerais, e o preço é R$ 63.000. A próxima é a Chevrolet Silverado, ano 1997, motor MWM 6 cilindros, carroceria boiadeira, boiadeira alta e baixa, dá para tirar a parte de cima, motor MWM 6 cilindros, sprint, toda revisada, só trabalhar, diz a descrição. Silverado na cor cinza, versão estándar, versão da entrada, tendeira central, som apenas, quilometragem que tem 300, deve ser 300.000 km rodados, pintura do carro aparentemente boa, está com gradeanteira cromada, rodas já estilizadas, originais, pneusada do carro está boa, carroceria do carro está boa, essa carroceria boiadeira é ideal para transportar cavalos, que ela avança sobre a cabine do carro, ela pode ser removida também, ficando apenas a carroceria de madeira, se precisar carregar outros tipos de carga, o assoalho da carroceria está muito bom, a parte interna do carro, pelo que dá para ver aqui, está boa, a forração do banco do motorista foi trocada, forros de portas, tudo ok, volante original, essa Chevrolet Silverado encontra-se em Braço do Norte, Santa Catarina, e o preço é R$ 65.000,00. A próxima Chevrolet Silverado, ano 2001, Silverado 2001, motor MWM 6 cilindros, diz a descrição, Silverado na cor verde, C2001 é a versão D20, era a única versão a partir do modelo 2001, pintura do carro, dá para ver que tem alguns detalhes, frente cromada original, tem quebra-mato, rodas de liga leve, originais, na frente, atrás ela está com rodas de aço, pneus dianteiros estão meia-vida, os pneus traseiros não dá para ver como estão, carroceria do carro, pelo que dá para ver aqui, está muito boa, parte interna do carro, pelo que dá para ver aqui, está boa também, bancos em couro, três lugares, tem um forro em cima do painel, volante original, mesmo volante da S da Speedbo, esse carro é equipado com motor MWM 6 cilindros, turbo diesel, com 150 cv, na Silverado 97, 98, esse motor MWM Sprint tem 168 cv, no modelo 2001, já nas últimas, esse motor passou a ter 150 cv, 18 cv a menos, essa mudança foi por conta das novas leis de emissão de poluentes, que entrariam em vigor em 2002, 212 mil km rodadas, se for original, é pouco rodada, carro completo, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros, travas, retrovisores elétricos, alarmes, som, picape completo, que a versão D20 era baseada na versão DLX, a partir do modelo 2001, não tinha mais versão estándar da Silverado, essa Chevrolet Silverado encontra-se em Riba Mafi Kenny, no Maranhão, e o preço é 68 mil reais, a próxima Chevrolet D20, ano 1994, D20 Conquest completa, turbo quinta drive, motor maximum, com apenas 220 mil km rodados, caminhonete top, diz a descrição, D20 vermelha, tem ar-condicionado, travas elétricas, alarme, vidros elétricos, o D20 está bonita, pintura pelo que dá para ver aqui está muito boa, capota marítima, rodas de liga leve originais, pneu usado do carro está boa, parte interna do carro está boa, forração dos bancos está boa, 3 lugares, forração das portas com o mesmo tecido dos bancos, volante original, ela é turbinada de fábrica, motor Max S4T, 120 cv, câmbio ZF, quinta marcha com overdrive, picape realmente muito qualificada, 220 mil km rodados, segundo o vendedor, essa quilometragem é original, essa Chevrolet D20 encontra-se em contagem em Minas Gerais, e o preço é 80 mil reais, a próxima Chevrolet D20, ano 1995, a mais completa da categoria, segundo dono, motor Max S4, turbo, original, banco sem couro, ar-condicionado quente e frio, direção hidráulica, acabamento do painel em vinil, volante espumado de dois raios, câmbio de cinco marchas, tudo funcionando perfeitamente, motor recém-revisado, carro de passeio aos finais de semana, diz a descrição, D20 muito bonita, cor dela parece ser bege, faixas laterais, rodas já estilizadas, pintadas de preto, pneu usado do carro está boa, segundo o vendedor, essa D20 é uma custa de luxo, motor Max S4T, turbinada, 120 cavalos de potência, câmbio ZF, parte interna do carro está boa, a foração dos bancos está boa, três lugares, bancos em couro, volante original de dois raios, essa aqui é a de luxo, mas não tem contas giros, como eu já falei, o contas giros era opcional, na D20 de luxo, não vinha de série, picape realmente muito bonita, quilometragem que tem 300 mil quilômetros rodadas, se for original, por causa de 1995, é pouco rodada, eu gravei um outro vídeo do meu outro canal, esse vídeo está aparecendo no card aí, conheça a história da Chevrolet D20, desde o seu lançamento até ela sair de linha, confira o vídeo, deixe seu like e se inscreva no outro canal também, essa Chevrolet D20 encontra esse Itajaí Santa Catarina, e o preço é R$ 85 mil, para entrar em contato com os vendedores, basta acessar o último link na descrição e no primeiro comentário fixado, se você tiver alguma dúvida, basta deixar um comentário que eu respondo, Quero agradecer os apoiadores do canal, Zenon Batista dos Santos, Rafael Andrade, Manuel Ferreira e Pedro Virmar Manfio, muito obrigado pelo apoio. Agora vou mandar um alô para os inscritos do canal, mandar um salve para o José Fortunato, Cordeiros Bahia, Sindario Sim, Lagoa Grande, Pernambuco, Larissa Jaiara, Limoeiro Pernambuco, Messias Rodrigues, Planaltina Goiás, Walter Silva, Araguari Minas Gerais, José Luiz de Codó Maranhão, José Bispo Santos, Paranatinga Mato Grosso, Jesus Antônio da Silva, Urupê São Paulo, Júlio Batista, Vitória Espírito Santo, João Divino Itajaí Santa Catarina, Nicodemos Nico, Paranaguá no Paraná, Raimundo Amorim, Dom Inocêncio Piauí, Françaíu do Sobrinho, Alagoinhas do Piauí no Piauí, Alex Lima, Santa Luzia Minas Gerais, Adalcides Spinelli, Votorentim São Paulo, José Melo, Campo Grande Mato Grosso do Sul, Capelini Despachante, Tietê Interior de São Paulo, Junior Play, Timon Maranhão, Jocélio Souza, Corumbiara Rondônia, Leonardo JS Luz, Garanhuns Pernambuco, Francisco Moura, Fortaleza Ceará, Adilson Soares, Sorocaba São Paulo, Renailton Roberto, Valença Bahia, e Arine de Souza, Porto Velho Rondônia. Muito obrigado por ver o vídeo até o final, se você gostou deixe seu like, se ainda não é inscrito no canal inscreva-se, ative o sininho de notificações, deixe seu comentário, a sua sugestão para o próximo vídeo, o nome da cidade e do estado de onde você está vendo esse vídeo. Continue assistindo o vídeo aqui no canal, assista um desses dois vídeos que estão aparecendo aí, eu vou ficando por aqui. Grande abraço a todos, até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho